Olá, meus amores! Olha eu aqui de volta, gente. Hoje eu vou estar mostrando novamente a minha hortinha aqui. Espero que vocês gostem de mais esse vídeo. Gente, voltei aqui para mostrar para vocês o tanto que a minha rúculis está grande. Estou gravando aqui bem afastado para vocês verem. Está com as folhas bem bonitas e olha que eu colho ela toda semana. Toda semana estou tirando e eu não dou conta, gente, porque é um espaço bem pequenininho aqui, mas eu não dou conta de consumir essa rúcula sozinha. Já dei para alguém aqui, algum vizinho, a minha nora, porque aqui em casa quem come rúcula é só eu e a minha menina Érica. As outras pessoas não gostam. Mas olha, gente, e olha lá quem está querendo aparecer no vídeo. O Eduardo, estou aqui filmando e ele está de lá meando. E olha o que tem ali, gente. Olha que linda. Eu nunca consigo filmar essa beija-flor paradinha. Sempre ela come. Sempre ela sai voando, quer dizer, né? Gente, está bem saudável, olha. As folhas estão bem grandonas. Quem gosta de rúcula sabe o tanto que é gostoso, né? Agora eu vou mostrar aqui as mostarda. Vocês lembram que quando eu mostrei, estava toda pequenininha. Eu estava dando para ver o chão. Agora não dá para ver mais nada. As mostarda, gente, está bem bonita também. Essa mostarda aqui é diferente. Eu nunca tinha plantado dela. Ela tem esse babadinho aqui, olha, na beirada da folha, né? Agora nasceu um pé da lisa, que deve ter vindo misturado nas sementes. Olha para vocês verem a diferença. Ela não tem babado na beirada da folha, né? É lisa. E as mostarda também eu já colhi. Isso aqui dá para tirar, se você gosta muito, gente, dá para tirar rúcula aqui, olha, todos os dias. A mostarda, na mostarda, eu colhi uma vez só, né? Já está precisando tirar de novo. Porque a mostarda, as minhas meninas gostam de comer feita farofinha. Depois eu vou fazer uma farofinha e vou postar aí no canal para vocês verem como que eu faço. Para ficar bem saborosa. As minhas plantas, gente, já cresceu bastante. Olha lá o tamanho que está o meu pé de quiabo de metro. Ele está grandão, já está vindo as primeiras florzinhas com os primeiros quiabinhos, né? Quando tiver os quiabinhos, eu vou estar mostrando para vocês aí. Vou estar fazendo aqui para vocês verem como que é que eu faço. E olha lá, gente, os tomáticos estão enormes, olha. Já está medindo mais ou menos um metro e meio de altura. Já amarrei eles aqui, olha. Olha. Amarrei eles aqui com barbante mesmo, nesse araminho ali, para eles não caírem, né? E já tem tomatinho, gente. Já deu os primeiros tomates. Todos os pés já tem vindo tomatinhos, olha só. Esse aqui está bem pequenininho, mas aqui nesse pé já tem uns bem grandão. Olha. Já está bem grande essa penca aqui. São só quatro covas de tomate, como eu disse no vídeo anterior, eu não plantei muito, porque da outra vez, o ano passado, perdeu. Esses aqui são tomate em cereja, gente, olha. Eu joguei a semente aqui de um tomate que eu comprei no sacolão e nasceu, acho que quatro pés. Cinco. Tem três aqui, mais esse, mais esse aqui. Esse aqui, ele dá muita gaia, mas também se pegar, dá bastante. Os meus repos, vocês lembram, gente, que quando eu mostrei, estava tão pequenininho, não dava quase nem para ver. Olha o tamanho que já está agora. Mas apareceu uma lagarta aqui à noite, olha o estrago. Aí, gente, se a gente não quiser bater veneno para matar as lagartas, é só vir aqui à noite procurar elas, porque elas estão comendo a folha aí. E a gente vai matar elas, olha aqui. Isso aqui foi só numa noite, olha, uma lagarta só. Aí, no outro dia, eu fiquei, vim cá, olhei, né, e peguei e matei elas. Aqui, aquele pezinho de abóbora que eu mostrei, ó, já está dando guia e eu vou colocar ele, é suspenso também. Já coloquei cordão, ó, aqui. E aí, do lado, tem o pezinho de pepino que já está vindo flor. De cá, o tamanho que ele já está, gente, já está grandão, já está cheio de florzinha. Já está vindo florzinha. As primeiras florzinhas, olha aqui, que linda. Aqui embaixo tem outra, ó. Aqui assim. Já está vindo florzinhas. E vamos ver se vai salvar os pepinozinhas aí, né? Salvando aqui, eu vou mostrar para vocês como que ficou. Estou fazendo esse vídeo, gente, na parte de manhã. O sol está lindo, maravilhoso, né? E olha, gente, os coentros que eu mostrei no vídeo, naquele vídeo anterior que eu mostrei a hortinha. Já está dando caixinho cheio de flor. Essa florzinha mais lindinha, gente. E vem tantas abelhinhas. Olha, as abelhinhas ficam aí catando os polis, né? Muito fofinhas. E agora eu não quero sair do meu dedo, não. Deixei ela aqui, depois ela vou. A salsinha, gente, está enorme. Olha só. Grandona. Acabei de molhar, elas estão um pouco deitadas. Porque eu molhei e está ventando muito. Acaba que o vento derruba. A cebolinha também já está bastante grandinha. Já cresceu bastante. Olha os pimentões, gente. Já está grandão. Já está cheio de botãozinhos. Oroponobis também. Olha só o tanto que cresceu, gente. No último vídeo tinha poucas guias. E olha só. Minha soba aparecendo ali, né? Com o sol está nas minhas costas. Mas ele está lindo, olha, gente. Eu tenho um vídeo no canal aí. Para quem nunca viu. E a abelhinha continua aqui no meu dedo. Voou. Eu ensinando como que eu faço esse oroponobis da salada, gente. Ele é muito gostoso. Muito prático de colher. É um dos meus primeiros vídeos que eu postei no canal. Ele não era aqui. Era numa outra latada. Vou mostrar para vocês aqui. O meu pé de barbosa dando flor. Olha só isso. Que lindo. Essa arte de flor, gente. Está no botão ainda. No outro pé também que tem. Olha que lindo. Gente, aqui na horta tem até muda de rosa. Ai, eu estou muito feliz que eu consegui fazer muda daquela rosa pendente minha vermelhinha. Gente, eu, como eu já disse, eu sou muito ruim para fazer muda de rosa. As minhas roseiras são praticamente todas compradas, né? E três foi eu que ganhei. Mas, por incrível que eu pareci, gente, eu devo ter plantado umas setenta muda. Que foi quando eu podei, que estava aquelas gaias arrastando no chão. E só pegou, deixa eu ver quantas que tem aqui, oito, nove, dez. Que eu já passei duas para um vaso pendente. Essas aqui eu vou presentear algumas colegas minhas, né? A dona Marlene, que me deu duas roseiras de presente. Eu gosto muito da dona Marlene. Vou dar uma também para Vivi, lá da Fazenda Santa Fé. Quando eu for lá visitar a dona Marlene, elas moram próximo, né? Eu vou levar uma para Vivi. Olha, Vivi, se você estiver vendo o vídeo aí, sua muda de rosa está aqui, viu? E vou dar uma outra também para uma outra pessoa que sempre está me presenteando, que é a moça que eu compro rosas lá na floricultura. Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver as minhas plantinhas como estão maravilhosas. E até o próximo vídeo. Tchau!